Vamos com os destaques aí do setor policial, com o repórter Albert Silva, que está lá nas ruas de Três Lagoas. Bom dia, Albert! Bom dia, Israel! Bom dia, Antônio Luiz! Bom dia pra você que está acompanhando aí o nosso RCN Notícias nessa linda manhã de quarta-feira e nós estamos por aqui, né? Na Lagoa Maior, aqui em Três Lagoas, trazendo pra vocês as notícias e também tudo que aconteceu nas últimas 24 horas no nosso setor policial. Vamos falar de furto, viu? Teve um furto de moto que aconteceu na noite de ontem, lá no bairro Santos Dumont. Ontem, por volta das 8 horas da noite, no bairro Santos Dumont, aqui em Três Lagoas, um homem de 24 anos, ele acabou estacionando aí a sua moto, viu? Estacionou a sua moto ali na rua Joaquim Martins, na altura do número 1080. E ao retornar aí, pra ele pegar aí a sua motocicleta, ele constatou, né? Ele percebeu que a moto não estava mais no local. O proprietário da moto foi até a delegacia de pronto atendimento, registrou aí o boletim de ocorrência e a queixa aí de furto, né? Então, tomar muito cuidado aí com as motos, com as motocicletas, porque infelizmente toda semana a gente tem noticiado aí vários furtos aí de bicicleta, de moto, de bicicleta elétrica, então o pessoal tem que tomar muito cuidado. Ontem também, Israel, pela manhã, o proprietário de um pobre muito conhecido aqui em Três Lagoas, no jardim aqui em Santo André, ele informou aí aos policiais que ao chegar no seu estabelecimento comercial, ele se deparou aí com um portão da frente do estabelecimento dele, estava arrombado, viu? E que no interior, né? Ele verificou que foi subtraído, subtraído, né? Em torno de 70 picolés, avaliado aí de 600 reais, 80 reais em dinheiro que ficava no caixa ali para o troco, né? E vários cartões de bancos, porém esses cartões aí, eles não eram utilizados. Foi subtraído também uma carteira nacional de habilitação e um carregador de celular aí da marca Samsung. A vítima, o Israel, ela tem as imagens do autor aí praticando o ilícito, né? E se comprometeu a apresentar essas imagens para a polícia para fazer uma investigação e identificar esses ladrões aí que infelizmente deu aí um prejuízo aí para esse pobre aqui no bairro Santo André, aqui em Três Lagoas. Então, tomar muito cuidado aí. Israel Espíndola.